Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e que Deus possa estar abençoando a você, a sua família e também a sua casa protegendo e livrando de todo o mal esse mal que tem nos assolado esse mal que tem assolado o mundo pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor nesta empresa e tenho aqui falado a respeito dos falsos profetas, os falsos líderes e também a hipocrisia do sistema religioso hoje eu quero falar um pouquinho sobre, mais uma vez mais uma vez, falar sobre Andressa Uraque você que é da instituição, que foi da instituição sabe quem é Andressa Uraque uma ex-garota de programa, segundo ela que teve relacionamentos com mais de 2 mil homens segundo ela então ela ficou conhecida dentro da instituição já falei várias vezes aqui fiz vários vídeos falando sobre ela e ficou conhecida por escrever um livro o nome do livro Morri para Viver Morri para Viver e vendeu muitos e muitos livros assim como os livros de alguns bispos dentro da instituição de alguns aliados dentro da instituição que os pastores são obrigados a vender e esses livros foram para as cidades para as instituições e os pastores venderam pois bem ela ficou conhecida por supostamente ter sido curada do seu problema mas isso não vem ao caso porque isso é uma coisa íntima dela ela dizer que foi curada dizer que foi abençoada pois bem ela ficou conhecida dentro da instituição por causa desse livro se tornou obreira da instituição e também iria se tornar assessora parlamentar no Rio Grande do Sul e com certeza por causa das denúncias ela não se tornou repórter da instituição repórter da da recópia da Ilude ela com certeza tem que defender a instituição com unhas e dentes porque é o ganha-pão porque faz bem para ela né ela está ganhando mas a minha pergunta a respeito desse desse vídeo que ela fez eu não sei na verdade o que ela está pensando o que ela está pretendendo se é vender outro livro porque o que nós ficamos sabendo é que ela venderia o segundo livro ou está escrito o segundo livro morri para viver dois e coitado dos pastores coitado dos obreiros é que vão ficar com o prejuízo mas ela gravou um vídeo e parece que ela já apagou esse vídeo atacando as lideranças políticas do Brasil mas principalmente acredito que do estado do Rio Grande do Sul porque ela supostamente ela acha que ela tem o direito de fazer fazer com que a instituição fique aberta nesse momento de crise no nosso país e no mundo eles acham eles absorvem aquilo que que os líderes falam e venha público com figuras públicas também falar em nome da instituição só que esse esse vídeo mostra claramente uma pessoa despreparada desequilibrada e não sou eu que estou falando é o vídeo que fala por si é o vídeo que fala por si eu não preciso falar nada eu só vou ver que eu estou com o fone aqui vou falar as palavras que ela falou porque eu não posso colocar o vídeo aqui porque eles pedem direitos autorais mas se você quiser ver o vídeo se você quiser ver ouvir o que ela falou eu peço que você vá lá na página do Alfredo Paulo e veja esse vídeo também no nosso telegram vá lá no nosso grupo no telegram arroba repondo a verdade que esse vídeo vai estar lá esse vídeo e também um vídeo que nós comparamos comparamos quem é realmente um cristão ou supostamente um cristão ela ou a Cláudia Raia nesse momento tão difícil que a nossa população está enfrentando com esse vírus uma vem a público gritando desequilibradamente falando para deixar aberta os templos da instituição as supostas igrejas e outra a Cláudia Raia vem ao público e vem pedindo para as pessoas se unirem em oração as pessoas que supostamente na visão do evangélico na visão das instituições seria uma pessoa do mundo uma pessoa que não é cristã uma pessoa que não é de Deus pois as pessoas que estão lá fora elas não são consideradas de Deus elas tem que estar dentro de um tempo para ser consideradas de Deus e a Cláudia Raia ela dá uma aula do que é ser um ser humano e realmente de uma pessoa cristã e a Andressa Uraque sendo uma obreira da Ilude ela vem gritando ameaçando e ela vem com um desequilíbrio total um psicológico totalmente abalado e é o que nós vamos ver nesse vídeo eu vou colocar e vou falando para vocês mas vocês podem estar acompanhando esse vídeo para tirar as suas dúvidas e também tomar a sua decisão e também você tira as conclusões vamos ouvir aqui o senhor não sabe que eu usar cocaína o senhor não sabe que eu quero ter depressão o senhor não sabe que eu quero ter problemas psicológicos eu preciso da igreja então o senhor vai responder pelo meu sangue e o senhor vai responder pelo sangue de todas as pessoas que precisam de acompanhamento na igreja porque se os hospitais se mantêm abertos para ajudar as pessoas com médicos com enfermeiros para tratar pessoas físicas a igreja é o meu tratamento espiritual foi através da igreja que eu saí do crime foi através da igreja que eu saí da prostituição foi através da igreja que hoje estou curado dos vícios e eu preciso do meu tratamento espiritual eu preciso do meu hospital aberto o hospital que é a igreja que cuida do meu psicológico olha nós podemos ver o desequilíbrio e podemos ver que ela não sabe absolutamente nada de bíblia nada nada não ensinaram para ela que a igreja é ela ela não precisa de um templo ela não precisa de paredes abertas ela não precisa de nada está escrito nos evangelhos vai no teu quarto em secreto fala com teu pai que te ouve em secreto quer dizer a nova aliança no salvador no messias ela veio tirar tudo isso tudo o que o sistema religioso tem pregado e o desequilíbrio é notório né é que ela tem problemas psicológicos isso você vê no vídeo você vê no vídeo e e ela fala gritando falando que o que a igreja hospital psicológico a igreja é é é o aonde dá o alimento espiritual para ela bom não é espiritualmente vai na tua casa a igreja é você a igreja não é a instituição a gente tem que entender uma coisa instituição é uma coisa e igreja é outra e eles incutiram na cabeça das pessoas que igreja é o templo é a instituição e a instituição não tem nada a ver com igreja não tem nada a ver com igreja o senhor não sabe o senhor não sabe o senhor não sabe que é uma doença psicológica o senhor não sabe né o senhor não sofre depressão o senhor não tem pensamentos de suicídio todos os dias a pergunta é será que a Andressa a Andressa é obreira e ela tem pensamentos de suicídio porque ela diz que precisa da igreja para o tratamento psicológico dela será que ela tem pensamentos de suicídio sendo uma obreira olha lá gente a gente ajuda pessoas querendo se matar o senhor fechando as igrejas o senhor vai estar matando muitas pessoas o senhor vai responder pelo sangue todas essas pessoas se o senhor fechar as igrejas se o senhor proibir a entrada dos voluntários homens e mulheres de Deus dentro dos presídios o senhor vai ver o caos se instalar bom eu queria saber o que ela quis falar com isso se proibir as pessoas de ir no no presídio o caos vai se instalar olha estamos recebendo a orientação das autoridades competentes para que não venhamos ter contato com outras pessoas aglomero de pessoas aí eu pergunto pra você André Sorak você faz a pergunta pro governador deve ser pro governador que decretou o senhor não sabe o que é isso o senhor não sabe o que é ter depressão o senhor não sabe o que é ter pensamento disso pensamento daquilo agora eu pergunto pra você você é formada em medicina você é uma cientista você conhece do coronavírus você sabe do que você está falando pra você achar que tem que ser aberta ficar aberta a instituição que você chama de igreja a pergunta é essa você é formada em medicina pra achar que a instituição tem que ficar aberta com aglomero de pessoas pessoas de risco botando em risco uma a vida das outras você sabe você sabe isso você é formado em alguma coisa em alguma questão de medicina ou André Sorak e eu não estou aqui eu estou aqui reagindo ao teu comentário ao teu vídeo porque as autoridades falam uma coisa os líderes da instituição dizem outra fazendo cultos no estacionamento atrás do estacionamento tem vídeos filmados que a instituição a ilude ela não está nem aí pra aquilo que as autoridades estão falando porque sabemos que a arrecadação ela vai cair vai cair muito vai cair vai cair muito agora André Sorak vem aqui num comentário totalmente irresponsável achando que com as palavrinhas dela com a grosseria que dá pra ver com o ódio em seu olhar achando que as autoridades vão se comover com as suas palavras as autoridades tem sim se comover com o povo que está que pode pegar a doença que pode pegar o vírus e vocês não estão nem aí vocês não querem nem saber disso aí vocês querem saber sim de obedecer aquilo que a liderança ela manda por que que tem que obedecer porque você sabe você precisa deles você sabe daqui mais na frente se você fazer outro livro lançar outro livro aliás quem vai lançar vai ser eles você vai vender muito e se você não acatar aquilo que eles pedem pra fazer quem é que vai vender os livros através dos homens de Deus que a gente acaba bandidos então senhor presidente governadores e prefeitos de todo o Brasil eu como cidadã eu exijo que vocês pensem em pessoas como eu que precisam da ajuda psicológica mais uma vez você não é obreira? você não era pra ter o teu psicológico totalmente equilibrado? por que pessoas igual você precisam da igreja da igreja para que o psicológico esteja bom? então nós vamos obedecer sim se os senhores realmente se colocarem em inglês para fechar nós vamos obedecer mas saiba que a igreja que ajuda ela não é inimiga ela ajuda ela faz o que o homem não pode fazer ela recupera pessoas que os senhores tinham responsabilidade de mudar de ajudar criminosos dentro do presídio os senhores não fazem isso os senhores não fazem isso o senhor não recupere os presidiários os senhores da maneira que os governos os presídios os senhores formam bandidos os senhores são responsáveis por formar bandido pelas leis pelas maneiras que os senhores agem dentro dos presídios e nós homens e mulheres de Deus hoje ajudamos a tirar as pessoas do crime então senhores excelentíssimos pensem muito bem pensem muito bem porque os senhores fecharam as igrejas sim os senhores vão ver um caos principalmente de pessoas como eu que precisam desse apoio psicológico que a igreja dá outra vez eu pergunto não era pra você ter o espírito santo não era pra você ter quer dizer que se a igreja se a igreja se a igreja ela se você não for na igreja você vai fazer tudo de novo não é verdade não pense sobre isso e mantenha as portas da igreja aberta o desequilíbrio é total eu peço a você que você assista os dois vídeos de uma pessoa que se diz que é cristã que é de Deus mas fala desequilibradamente fala como alguém que aprendeu exatamente o que tinha que aprender com os seus líderes a liderança da instituição em Santa Catarina principalmente já tem igrejas já foram vistoriadas com o vídeo que eu coloquei polícias já proibiram cultos por quê? porque a instituição acha que está acima da lei aí eu pergunto mais uma vez pra você o André Surac o teu psicológico tá bom? você não é uma obreira? como é que você precisa da instituição para que o teu psicológico seja curado? há controvérsias né? há controvérsias e outra se as portas da igreja como você diz tem que manter abertas porque senão o caos vai se instaurar imagina se houver aglomero e as pessoas contraírem o vírus vocês vão vocês vão dar conta dessas vidas vocês vão fazer com que essas pessoas sejam ressarcidas e se as pessoas morrem? se elas pegam o vírus dentro da instituição elas estão lá colocando você a tua vida bom eu não sei se você está junto com o povo na hora da reunião ou simplesmente faz como os pastores o Didi que só chega faz a reunião e se joga embora muito fácil é muito fácil pensar dessa forma tá aí mais um vídeo se você ainda não é inscrito no canal se inscreva se você não viu esse vídeo vai lá no telegram arroba repondo a verdade você vai achar esse vídeo ou se não vai lá na página do Alfredo Paulo que os vídeos estão lá um forte abraço e até o próximo vídeo